A igreja é a primeira vez que eu vou ouvir, eu vou poder contar a você, a seleção de músicas e a mais conhecida do Chile, dentro das pessoas do nosso Corrido Record, então eu vou participar, cantando uma aplaudida ao Senhor e finalizando juntos essa dança maravilhosa. Amém? Então eu queria convidar você a dançar a crescer um pouco do seu rio, a fazer a sessão comigo. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, caia no teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás para adorar. Vem, toda língua, toda língua como estará, Senhor, todo cheiro se dobrará. Vem, as minhas coisas para adorar. Vem, as minhas coisas para adorar. Oh, 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 oh Assim começá-los para adorar Vem, vem Assim começá-los para adorar Vem Toda a língua Toda a língua começará, Senhor Todo o jeito se torará Mas aquele que é a direção Aquele que sou o maior Vem, vem Toda a língua começará, Senhor